Fala pessoal, tudo bem? Bruno França de volta pra mais um vídeo aqui. Bom pessoal, vocês estão sabendo o que aconteceu, não sei se vocês não estão sabendo, a Polícia Federal, porque o Roberto Jefferson gravou um vídeo, né, onde ele xingava ali a ministra, né, acho que é Carmen Lúcia, se eu não me engano o nome dela, e o Alexandre Moraes, né, e aí foi enviado hoje, acho que perto da hora do almoço ali, a Polícia Federal na casa dele, ele recebeu os caras bala, meteu bala na viatura, parece que teve dois policiais que se feriu, ali, acho que até com o estilhaço do vidro, e ao que tudo indica, parece que o Bolsonaro já interviu, né, e mandou, parece que o ministro da Justiça pro Rio de Janeiro, então a gente vai aguardar a novidade sobre o caso aí, e na sequência eu vou deixar um corte aqui, onde o Fábio Faria lê ali o tweet do Bolsonaro, né, falando sobre esse assunto, naquela super live que teve, e aí vocês vão estar sabendo aí dos desdobramentos a princípio, né, é isso, se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixe seu like, e essa aqui é uma notícia que você tá vendo aqui em primeira mão no canal Bruno França, um abraço, deixe seus comentários aí, e se inscreva se for novo, valeu, um abraço, o like também. E o presidente acabou de postar, já se pronunciou pelo Twitter dele, né, sobre a questão aí do Roberto Jefferson, e agora, como a gente vive desmentindo fake news, presidente, diariamente, é de meia e meia hora, e agora, mais uma vez, o Janones mente e diz que o Roberto Jefferson era um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro, nunca foi coordenador, até porque ele era pré-candidato, teve uma candidatura indeferida ali, ele era candidato contra o... Não tem uma foto dele com ele. Não tem uma foto dele, não tem contato, e dizer o seguinte, presidente, que o senhor mesmo disse aqui no seu post, né, que repudiava as falas do... Acabei de postar uma... Repudiu as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia, e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. E termino. Determinei a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro, para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. Ponto final. Então, presidente, parabéns aí pela sua nota, mas quero deixar claro aqui o seguinte, O post do Roberto Jefferson, quando ele falou, que a gente lamenta totalmente contra a ministra, mas teve uma presença muito grande na mídia. Agora tem um outro aqui, de uma jornalista, presidente, que era do Grupo Folha, que hoje é do Grupo Globo, o GNT, chamado Bárbara Gâncer. Eu vou ler o post dela. A parte mais importante você não... Não vou ler. Para a bolsonarista, embroxável, feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela aparece uma, aí vocês vão ler depois no post. O pior palavrão possível. A filha do presidente tem 11 anos de idade. A gente não viu uma nota de repúdio na mídia contra essa jornalista que falou isso do presidente. A gente não viu uma nota de repúdio na mídia contra essa jornalista que falou isso do presidente.